Tem uma passagem bíblica que, se ela for mal entendida ou mal interpretada, pode trazer sérios problemas, como já trouxe sérios problemas para mim. A passagem é a seguinte, se você tiver o que comer e o que vestir, esteja contente com essas coisas. Se você tiver o que comer e o que vestir, esteja contente com essas coisas. Olha só, esse versículo, assim como vários outros, eu falo bastante aqui com você sobre versículos da Bíblia. Por que isso? Porque a sua forma de pensar, especialmente aqui no Brasil, aqui nos países da América do Sul e tudo mais, muito da nossa forma de pensar vem da Bíblia. Só que, muitas vezes, o entendimento que a gente recebe, pelo menos ao meu ver, não é o entendimento correto. E sobre esse versículo em específico, eu quero, assim, falar para você realmente o tipo de problema que pode acontecer quando você tem esse tipo de pensamento. Vamos lá. Às vezes a gente confunde estar contente com estar satisfeito. Pelo menos na minha visão, são coisas diferentes. Vou te explicar na prática como que eu entendi isso. Se você já acompanha o canal aqui há mais tempo, você já me ouviu contar essa história. Inclusive, eu já mostrei várias vezes um caderno da gratidão que eu tinha. E eu sempre falo que, quando que tudo isso que eu converso aqui com você, quando foi o dia que eu realmente entendi isso? Foi o dia que eu tinha creme dental, papel higiênico e sabonete. Que eu tinha dinheiro para comprar essas coisas. Queria fazer uma compra no supermercado, não tinha como. Eu tinha condições de comprar essas coisas. E é óbvio, né? Que o natural, quando isso acontece, a gente reclamar, ficar chateado. E eu agradeci. Eu coloquei lá e escrevi lá no meu caderno da gratidão. Sou grato e muito feliz por ter dinheiro para comprar isso e isso e isso. Para mim, esse foi o dia que eu realmente entendi. E esse exemplo mostra claramente a diferença entre estar contente e estar satisfeito. O que eu fiz ali? Eu estava contente. Ah, eu só tenho para isso? Beleza, mas eu estou contente de ter para isso. Eu estou contente. Eu estou grato por isso que eu tenho. Mas eu estava satisfeito? É óbvio que não. É óbvio que não. Satisfação é morte, sabe? Satisfação é quando, tipo assim, ah, tá bom. Tá tudo bem. Eu tenho o suficiente e tá bom. Eu tenho o suficiente e tá bom. É assim, às vezes o português não ajuda muito a gente a entender essas coisas. Mas existe, sim, uma grande diferença entre estar contente e estar satisfeito. Esse momento que a gente está vivendo é uma prova clara de que o estar satisfeito traz problemas. O estar satisfeito com pouco. Ah, não. Eu quero... Tem umas frases que são muito bonitas, assim, de falar. E parece que a pessoa... Não, eu estou muito satisfeito aqui com o que eu tenho. Eu estou muito satisfeito. Eu tenho só o mínimo aqui, mas eu estou muito satisfeito com isso. Beleza. Mas aí, quando acontece uma situação como essa que está acontecendo no mundo, às vezes a pessoa tem desespero. Por quê? O suficiente não é o suficiente. Você ter... Ah, não. Não, eu preciso aqui de 2 mil por mês para viver. Aí eu ganho os 2 mil. Então, eu tenho o suficiente. É, mas e se tiver algum problema? Sabe? E se tiver algum problema? E se... Se um filho seu precisar ir no médico, aí às vezes você precisa levar ele no SUS. Aí você fica chateado. Você fala. Poxa, mas as coisas aqui no Brasil não funcionam, esse SUS. Pois é, mas se você não tiver só o suficiente, você poderia levar ele no local melhor. E poderia citar aqui outros exemplos, tá? Então, olha só. Conselho para você aqui nesse vídeo. Esqueça essa ideia de suficiente. O suficiente não é o suficiente. Se você... Não tem problema. Se você... Ah, eu quero ter um padrão de vida. Vamos supor. Você quer ter um padrão de vida que 2 mil reais banque. Ok. Você tem o poder de escolha. Só que para isso, você que precisa ganhar pelo menos 3. Por quê? Você tem que ter uma reserva. Inclusive, na quarta-feira agora, Vou até deixar o link aqui abaixo para você se registrar. Eu estou fazendo, né? Vez por outra, lives que não ficam gravadas. E essa vai ser mais uma delas. Eu vou fazer uma live sobre como sobrar dinheiro mesmo que você ganhe pouco. Eu vou explicar o básico que você precisa saber para administrar o seu dinheiro. Eu vou fazer essa live quarta-feira. Vai ter o link aqui abaixo para você se registrar. Então, se você quer ter um padrão de vida de 2 mil reais, ok. Mas você tem que ganhar pelo menos 3. Porque pelo menos 10% ali tem que ser para você guardar. Outro 10% tem que ser para você fazer outra coisa. Não o suficiente ali. Não vai ser o suficiente. Momentos como esse que a gente está vivendo. Acho que um dos grandes aprendizados que muitas pessoas estão tendo nesse momento é Nossa, eu devia ter uma reserva de emergência. Essa é uma das coisas básicas, sabe? Que é preciso. É preciso. E assim, tem umas coisas que... Espero que você não fique chateado com o que eu vou falar. Mas assim, eu preciso falar a verdade aqui para você. Muitos negócios estão fechando hoje em dia, certo? Por causa dessa situação que está acontecendo no mundo. Certo? Certo. É uma coisa que pegou todo mundo de surpresa e tal, tal, tal. Só que quem é um empresário mesmo, é básico que você, como empresário, precisa ter reserva. Uma reserva mínima de 3 meses. Se você ler algum livro sobre negócios básicos, básico, mais básico possível, vai falar o seguinte. Tenha pelo menos 3 meses de reserva no seu negócio. O que é isso? O que é 3 meses de reserva? Por exemplo, se o seu negócio gera um custo, para ele se manter de pé, ele tem um custo fixo ali, por exemplo, de 20 mil reais por mês, você precisa ter pelo menos 60 mil reais em caixa no negócio. E aí, se você não tem negócios, pode não fazer sentido para você. E se você tem negócio, pode ser que você fique chateado, mas é a verdade. É a verdade. Então, se você tivesse, para quem tem um negócio, você tem que pelo menos saber disso. Pode ser que você nem tenha condições de fazer isso, de ter os 3 meses, mas pelo menos um mês, muitos não tinham nada como reserva. Muitas vezes porque é o pensamento do, ah não, eu tenho aqui o suficiente. Então, é óbvio, pela questão que está acontecendo, é uma questão inesperada, uma questão, sim, mas muitas pessoas estão sobrevivendo, estão se mantendo, por quê? Porque tinham uma reserva. Então, tudo que eu falo aqui com você, vem do princípio de autorresponsabilidade. E aí, eu estou falando para você, assim, eu sei que muitas vezes é, como eu estou dizendo, às vezes é chato ouvir isso, mas, cara, se a situação está difícil, é possível que você não se preparou. É possível, porque mesmo nesse momento, tem pessoas que estão tendo pelo menos uma certa tranquilidade, porque não tinham apenas o suficiente. Beleza? Então, tire a minha sugestão para você, tire definitivamente da sua cabeça essa ideia de suficiente. E, se você quer, de forma prática, aprender como que você gerencia o que você tem hoje, seja comigo nessa live de quarta-feira. Vai ter o link aqui abaixo para você se registrar. Fez sentido aqui a nossa conversa? Deixa um comentário aqui, pode ficar à vontade. Se você concordou, se você não concordou, discordou, achou que, ah, Fabrício, não é bem assim, pode deixar seu comentário aqui abaixo. Eu gosto muito de saber o que você está pensando. Beleza? É isso, forte abraço. Até o próximo vídeo.